Música Boas pessoal, daqui fala o Steen e sejam bem vindos aqui a mais um vídeo de Kraft Soriano aqui com o D-Bron Boas pessoal, daqui fala o D-Bron Pessoal, neste episódio vamos fazer aqui uma coisa muito boa, uma Kart Station Em princípio acho que vamos fazer aqui o início da Kart Station e depois vai aqui a roda e vai ali para a XP Farm de Zombies Já fizemos aqui alguns Rails e Powered Rail O D-Bron que me é melhor aqui nestas coisas Redstone ele vai começar e depois eu devo dar uma ajuda Onde é que vai começar então? Aqui neste espaço né? Sim, humm... E só vai subindo aqui estes blocos e vai a roda aqui da minha muralha e depois vai ali para a XP Farm Então assim... Ai! Ai! Não é nada disto Eu sensors we falo.... Oh... personajes Uh! Já não BER I já... nós fizemos vídeo aqui no Kraft Soriano já há algum tempo Já fizemos aqui algumas modificações vou vos mostrar aqui O que eu mudei Minha base já aumentei Eita, é ali um creeper O portão está diferente, agora é só aqui que uma alavanca O que o Diverano fez Fecha o portão Aqui a minha casa aumentei Já organizei aqui os baús E aqui fiz uma espécie de alpantra Aqui com umas cadeiras Uma mesa Aqui em princípio vai ser uma coisa para fazer farms e animais lá Desculpem os breaks pessoal Não é na boa Deixa-te dar até para ti, que eu tenho comi-te lá Então O que é que davas a fazer lá? Estava a ir melhor porque é por causa daqueles sambis Está a correr bem? Não nos viste Tens ai tochas de redstone Não, não, já pegaste a alavanca Mas não pegaste aqui atrás Para desligar Ou depois ia ver esconder Para não ficar feio Acho que não vai Acho que fosse muito grande Não, não achas Aqui a Station Tem de ser grande Não é? Também fica um pouco longe A xispa é fora 167 metros Estava a pensar aqui Tipo Não é no melhor ser subterrâneo Ou vai mesmo assim Por cima Opa Se for subterrâneo Vai dar uma extravada Pois é Ah vai Vai assim agora Fica por cima Aqui E aí Estas por primeiro E aí é sem Vá-te a fazer agora uma porta Tá Tens para aí Lá vai Olha É te aurma Estás a vir? Olha a aranha! Underman! Não olhes para mim! Não é eu que olho para ti, é tu que olhas para ele! Ok! Ai, como eu estou logo, nem sequer consigo se tornar um zumbi! Fogo... Fogo, tu chias! Meu cuisinho, tu as! Ai 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 ai... Voilà... E caramba! Fogo, si! Ei, fogo! Fogo! Ah pessoal, vou dar aqui um corte. Já vem. Estamos de volta pessoal. Aqui o Diveran já aumenta aqui um pouco o caminho. Já estou com menos lag, pois as animações tudo a jogo. Está muito melhor. Não é melhor irmos dormir? Vamos, vamos. Sim. Vais a mostraram de vez as reis, como é que ficaram. Sim, sim. Eu depois aqui, aqui neste ponto, podemos fazer outra saída para o outro lado. Sim. E outra para o outro lado e assim sucessivamente. Sucessivamente. Olhe. O Fips. O meu, eu vou dormir primeiro. Estás com um baú lá na cama. Vais dormir lá nessa cama. Estás com um baú lá na cama. Não tem nada que me. Boas. Tchau, tchau. Mas um Vips. Tchau, tchau. E vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu tenho-me aqui. Pessoal, vou dar aqui uma aceleração no vídeo. E depois, e já vem. A gente pode ir falando entretanto, só que vou estar rápido para caramba. É que tu é armado? Armado e forte. Pessoal! Fips, seu cabecudo. Eu tenho os reis normais. Sim, sim. Tá aí. Isso vai chegar ali. Ainda que a gente me fala não certo é que ela não é? É. É para que eu, mas é bem em frente. Mais cerca de 6 metros. Se não deve, faça um curto. Não. É para que eu esteja melhor aqui na chamada corrusca. Eu... 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 Eu te pensaste que a gente não fazia chamada corrusca? Connosco, mano. Caraca. Caraca. Trabalhas, cara? É, vocês viram o jogo do Rio e o Quadrito? Ah, se sem, digam nos comentários. Vê. Vê. Vê, uma galinha. Que é um dart card, se fala? Olha lá. É tu armado. Burn. Mandar aqui que eu vê tu se queimou. E se as batichas ali porque não é possível. Isso que eu faço! Isso que eu não sei se pode ler dele. Eu acho que estou irgendwas da cabeça, de morto. Eu acho que eu tenho que estar com a cabeça. Mas então você vai me�xer com a cabeça. Vai ficar com a cabeça. Eu sei se que a gente é uma pessoa que a gente está a dizer. Morte. Vai ficar com a cabeça. Isso que eu faço. Depois a gente está a te pôr uma, tipo uma proteção à volta. E oi? Onde é para ali? E oi? Ei pá, que desagradável. Já me acabei os regras. Faltam-se mais quatro. Já fiz sem bolo. Tenho aqui mais quatro. Tenho aqui três. Hum, imensas. Não é dez. É as normais pá. Ah, não. Tem que ser aqui quatro, mas não disse. Se aqui já você precisa de um power, você pode sempre subir. É fácil, é. Aqui mais um. E agora deixa aqui, não vou ser preciso de um power de mim. Ei, acho que não vai dar um pouco. Sempre a frente pá. Sempre. Com turbo ligados. Fó. Eu não sei. Ahn, de cá. Ahn, vamos ver. Ahn, deixa eu ver qual é o melhor também. Ahn, epa, o pior é que isto é muito montanhoso aqui. Vê. Vai faltar o Rigs, não. Quanto é que está? Eu tenho aqui 30, mas tenho, ahn, tem 63. Ah tá bom. é mais eu acho que isso aqui é oi 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 o Acho que sim. Sim, desde que a curva não seja contra a parede, que a parede não esteja ao lado da curva. Onde é que acaba? Agora desce aqui e fica ali. Dá ai um power disso. Agora é sempre para descer, não é preciso? Falta aqui em olhos. Para, para, joga ai assim. Onde é que vai acabar? Aqui. Fih, tão longe. Não tem, não tem para isto. Vai ficar mesmo aqui. Assim, assim. As últimas ficam aqui, acaba de descer. Para subir. E pronto, é isto. Para o próximo vídeo já devemos ter. Outro. Já para depois conseguir. Ah. Já teremos. Pessoal, voltamos. Aqui a Cart Station. Já, já está quase pronto. Para o próximo vídeo, já deve estar pronto. Vou-vos mostrar depois. Não, não dei para gravar tudo depois, porque... Ah, o vídeo ia ficar muito longo. E é isso pessoal. Não sei se... Põe um like, favorito, subscrevam. Se ajudam muito na divulgação do canal. Pementem ai. Ah, de verão. Não sei se queres dizer alguma coisa. Obrigado. Convido a todos. Tenho gostado muito de fazer esta Cart Station. Acho que vai ser um... Um bom desenvolvimento neste servidor. Espero que tenham gostado do vídeo. Põe um like, favorito, subscrevam o canal. É isto. Tchau pessoal. Fui.